Os funcionários da prefeitura bem que tentam. Eles varrem e juntam as folhas que caem das árvores na Praça Tamandaré. Mas elas estão por toda parte e tomam conta do espaço que já foi um dos mais bonitos cartões postais da capital. O que se vê é uma densa nuvem de poeira que sobe e incomoda quem passa por ali. Tempo de seca ainda tá bom, porque quando tá chovendo é terrível pra gente que pega ônibus aqui. Essa aqui tá abandonada, né? No chão muita sujeira. E vejam só, encontramos até um carrinho de supermercado no meio do caminho. Mas o que mais chama a atenção é que a praça já não tem mais grama. Seu Carlos descansa no banquinho velho e sente falta do verde. O tratamento tá sendo feito em outro local que não devia ser tratado. Claro que todo lugar tá sendo pra ser cuidado, mas aqui seria um local de principalidade, porque é o centro de Goiânia onde já foi trabalhado. Teria que dar uma atenção redobrada aqui pra essa praça. Cláudia também lamenta o descuido com a praça e acredita que a grama já não resiste à intensa movimentação da feira, que reúne milhares de pessoas no fim de semana. Era uma das coisas que chamava muita atenção aqui, era o verde. E aí eu achei que caiu bastante a limpeza e o verde. A Praça Tamandaré foi inaugurada na década de 70 e já passou por duas revitalizações. A última em 2004. Quem passa pela praça todos os dias quase se acostuma com o que vê. Mas é só se lembrar de outras praças bem cuidadas pra bater a indignação. É triste, né? Uma coisa assim, porque tinha a possibilidade de ficar bem mais bonita. Porque tem muitas pessoas que vêm de longe pra cá, pra Goiânia. E aí a gente olha assim, ela tem tudo pra ser uma praça bem melhor do que é agora. Tchau, tchau.